E aí? Vrum, vrum! Vrum, vrum? Tá na hora do vrum, vrum? Não vai lá. Quem quer começar a falar aí? Deixa eu começar a vocês aí. Então, aí, o seguinte, de novo, agradecer a Tanane aí, que mandou um texto muito legal aí pra gente, mandou uns links, uns vídeos, umas coisas bacanas pra gente discutir exatamente sobre o ano de 78, né, que tava acontecendo, tinha um monte de coisa acontecendo, aí, disputou aqui no Brasil, em Jacarepaguá, também, o grande prêmio de Fórmula 1, a gente vai falar um pouco sobre ele, mostrar imagens do autódromo, teve uma polêmica ali, né, Marcelo? Marcelo lembra disso daí, que Interlagos, no ano anterior, em 77, teve a corrida aqui, o Fórmula 1 aqui, aí tava, o asfalto tava deteriorando, os pilotos reclamaram, e aí, no ano seguinte, mandaram pra Jacarepaguá. Eu morava lá, mas não foi nesse grande prêmio, mas você foi lá pra Jacarepaguá, não foi, Marcelo? Fui, fui algumas vezes, acho que umas, pelo menos duas ou três vezes, mesmo depois de ter voltado aqui pra São Paulo, acabei fazendo a loucura de sair daqui de São Paulo pra assistir o GP lá no Rio, se não me engano, 82, 3, não, 82 ainda tava lá, acho que a partir de 83, 4, deve ter, deve ter anos, não lembro exatamente qual, saí daqui, fui pra lá, e acabei até assistindo o GP com o Piquet e Senna na pista, lá em Jacarepaguá, coisas que você não esquece, né? Muito bacana. E Jacarepaguá acabou sendo um circuito interessante, porque ele era, era uma região, quem conhece o Rio ou não, mas uma região bastante plana, era um circuito totalmente plano, né? O Rio, o Lórisão, o litoral, e você, das arquibancadas, que são bem altas, você conseguia enxergar 90% do circuito, o que em qualquer lugar do mundo é impossível, nem interlagos você enxerga tão bem, né? Fora outros circuitos aí, que você às vezes só vê uma retinha e pronto. Então, era muito bacana de assistir a corrida no Jacarepaguá, fora a loucura que era as arquibancadas, né? Porque elas são muito altas, bem altas, e o pessoal que chegava cedo fazia uma bagunça, imagina você chegar no autódromo às 8, 9 da manhã, tem que esperar uma corrida às 13 horas da tarde, né? Então, mas é engraçado... Era uma bagunça só. Eu lembro que eu comecei a curtir Fórmula 1 um pouco depois, lá para 1980, 81, eu já curti muito a temporada de 81, mas acho que eu conheci um pouco mais a Fórmula 1 a partir de 1980, tinha 10 aninhos, né? E eu lembro que na época o pessoal comentava da volta do Grande Prêmio para São Paulo, porque, primeiro, o Carioca não tinha esse costume, porque os Grandes Prêmios geralmente são por volta de 9, 10 horas da manhã, por conta do horário também de Londres, que como começou em Londres, o londrino ali, o inglês, fazia, gostava da corrida de carro às 2 horas da tarde, né? É. Então, tem que pensar no horário mundial, né? Exatamente. Aí, pelo horário de Londres, vai ser umas 2 horas da tarde, aqui no Brasil, geralmente é 9, 10 horas da manhã, né? E esse era o horário que o Carioca estava na praia, e era muito quente lá, né, cara? Exatamente. Não, era um forno, né? Até pensando que nem hoje, futebol em que junta muita gente, você tem que... Tinha bombeiro passando, jogando água, aquela coisa toda, né? Porque o calor na arquibancada era uma loucura, né? Imagina o carro correndo. Aí acaba que ele voltou para São Paulo, né? Isso. E acabou tendo uma alternância aí, né? Ficou bastante tempo. Foi 78 no Rio, foi o primeiro GP do Jacarepaguá. Depois voltou para São Paulo, acho que 79 e 80. Acho que um pouquinho mais. Será que foi? Acho que depois... Acho que aí ficou 81 até 89, se não me engano, ficou no Rio. Aí voltou para São Paulo novamente e não saiu mais, né? Acho que não me engano, se não me engano. Então, existiu uma ideia na época de como o Brasil era importante para a Fórmula 1, ainda é, né? Mas pelo público e tal, os pilotos brasileiros ganhando campeonatos, de fazer uma alternância, né? São um ano São Paulo, um ano Rio, um ano São Paulo, um ano Rio. Mas sempre geram uma dificuldade logística e a competição, né? As duas prefeituras sempre querem ter o evento para questões de arrecadação, né? Então, acabou não vingando essa ideia da alternância, né? Fazer um ano na sua casa, um ano na minha, né? Então, acabou ficando aqui em São Paulo e mais à frente aí, infelizmente, o circuito de Jacarepaguá foi desmontado, né? Foi perdido aí. Enfim. Pode que... E no Brasil, cara, a gente estava com a Cooper Succar, né, cara? Que já começava a correr ali. Acho que já tinha corrido em 77, o primeiro grande prêmio, que a gente até falou no Remute passado, né? A gente citou aquele filme Rush, né? Que fala... Excelente filme. A rivalidade ali do... Assista. Do Nick Lauda, né? Com o James Hunt, né? Fala exatamente dessa rivalidade. E mostra no filme exatamente um episódio que a gente citou. Que eles citam o Emerson Fittipaldi ali, que o James Hunt estava sem equipe para correr e o Fittipaldi tinha deixado a McLaren para ir correr na Cooper Succar. Exatamente. Foi uma coisa que se discute até hoje, né? Tem gente que acha que é loucura, tem gente que acha que foi muito bem feito, né? Ele abandonar e criar uma equipe brasileira. Mas foi interessante, né? E teve um sucesso relativo pelo que foi. Muita gente boa trabalhando, né? Engenheiros que seguiram na Fórmula 1. Foi muito bem estruturada. Foi uma ideia dele. Era uma coisa um pouco nacionalista também, né? E muita gente, às vezes, é contra. Porque fala... Bom, se ele tivesse ficado nas equipes de ponto da Fórmula 1, pela categoria que ele tinha e que ele já tinha feito, certamente ele teria conquistado mais títulos, né? Na Cooper Succar, ele trocou a fama e título por um projeto pessoal nacional, né? É, mas por outro lado também, se eles tivessem tido um apoio ali também maior, hoje seria uma das grandes escuderias, né, cara? Exatamente. É, teria dado origem, ou continuaria com uma equipe Cooper Succar ou outro nome, uma equipe brasileira, ou teria sido se transformado em alguma outra equipe, né? Como acontece na Fórmula 1 aí, as heranças, uma equipe vira outra. Legal. Bom, vamos aproveitar... Só queria aproveitar, fazer um parênteses aqui pra dar um bem-vindos aí, Miguel, que chegou depois, né? E o Roberto. Miguelzão, Miguelzão. Falamos do Rio, cidade maravilhosa agora, Miguel. É. E o Roberto, que já esteve aqui com a gente no Remute aí algumas vezes. Acabamos de falar do Roberto aqui também. Falamos em você agora há pouco, hein? Acabamos de falar do Roberto. Pega o corte aí, volta um pouquinho. Dá um rewind aí na fita. Então, vamos passar um vídeo aí pra galera também curtir, que senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui falando. Tem um vídeo bacana aí, que é das imagens do Autódromo de Interlagos, né? A gente tem... Ah, não, não é do Autódromo de Interlagos. Já é a primeira corrida ali do Jacaré Paguá. Vamos mostrar... Primeira corrida de Jacaré Paguá, 78. Isso, vamos mostrar um trechinho do vídeo ali, porque é uma transmissão super legal. A reportagem, quem está fazendo aí é o Léo Batista. A locução, a narração ali é do Luciano do Vale, grandioso Luciano do Vale, com os comentários do Juarez Soares, né? Nesse ano, inclusive, a Tanane mandou aqui o comentarista agora da Globo, da Globo não, que era da Globo, que foi pra Band, ele também, o Reginaldo Leme, também estava estreando em 78, mas ele não está nessa transmissão. Então vamos ver um pedacinho do vídeo aí pra gente comentar? É a chegada exatamente do Grande Prêmio de Jacaré Paguá. Vamos lá, então. Vamos ver um trechinho aqui. Fala, Henrico! Passou por uma grande reforma em 1977 e foi rebatizada como Autódromo Internacional de Jacaré Paguá e, pela primeira vez, recebeu uma corrida de Fórmula 1. Nesse ano, o Autódromo de Interlagos ficou de fora do calendário depois de receber duras críticas na temporada passada por conta do asfalto, que em algumas partes se deteriorou durante a corrida. Os treinos de classificação ficaram marcados por algumas brigas. James Hunt foi fechado por Joachim Mas e foi tirar satisfação. O alemão chegou até a desviar de um soco dado pelo inglês. Emerson Fittipaldi precisou de ajuda pra empurrar o carro, mas isso era proibido pelo regulamento e o fiscal de pista foi avisado pelo rádio. No calor do momento, o brasileiro agrediu o fiscal e foi multado pela organização do evento por conta disso. Rony Patterson cravou a pole position com James Hunt ao seu lado, mas na largada foi Carlos Reutemann que brilhou. Ele saiu da quarta posição e assumiu a liderança antes da primeira curva. Ah, então entrou agora o vídeo da classificação, que o Emerson dá uma porrada lá no fiscal da prova. Então vamos passar o outro vídeo de Jacarepaguá, Marcelo, que já falou da largada também, a classificação. E a largada, o outro vídeo é o que tem a narração do Luciano Duvali, que aí é a chegada do Carlos Reutemann ali ganhando o grande prêmio. E depois a chegada emocionante ali do Emerson Fittipaldi, eu só cortei no vídeo a comemoração dos argentinos, ninguém merece. É, eu dividi em dois pedaços, né? Parte 1 e parte 2, pode ser uma parte? Isso, isso. A parte 1, a parte 1 que é o comecinho. A parte 2 é exatamente... Ah, pode mandar as duas, porque depois a parte 2 é uma... É uma... É falando exatamente do feedback ali, pode mandar os dois também. Tá bom, aí vai ter que ser separado mesmo, mas a gente vai... Ah, então a gente comenta a primeira e aí entra a segunda. Tá bom, vamos lá então. Festa Sul-Americana no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Carlos Reutemann da Argentina em primeiro, Emerson Fittipaldi em segundo. Rony Peterson e James Hunt largaram na primeira fila, mas foram surpreendidos pelo duplo ataque de Carlos Reutemann por fora e Andretti pelo miolo. Reutemann brilhante tomou a ponta na entrada da primeira curva. Emerson Fittipaldi por dentro tentando ganhar uma posição e é o quinto colocado. Sexto colocado agora. O primeiro pelotão custou a se definir. Andretti, Jules Villeneuve, Peterson e Emerson, que saltara de sétimo para quinto na largada, trocavam de posições. Ultrapassar a Emerson, ultrapassa a Emerson. Duas ultrapassagens simultâneas. Vai Andretti para a terceira posição. Reutemann se firmou na ponta, Andretti em segundo. Hunt acabou parando. Emerson, nesta sensacional ultrapassagem sobre Peterson, passou para terceiro. Do terceiro colocado, Emerson abriu para tentar a ultrapassagem Rony Peterson. Vai para a canhada, Emerson. É o terceiro colocado no prêmio e prêmio Brasil de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Logo depois, Villeneuve e Peterson rodaram juntos na briga pela tomada da curva sul, principal ponto de ultrapassagem. Repare como Peterson não deixa Villeneuve penetrar por dentro. Coisa dificílima de acontecer em Fórmula 1. E agora, Peterson com Depaillé. Carlos Reutemann ampliou a vantagem chegando a colocar um minuto de frente sobre Mário Andretti, que resistiu com firmeza aos ataques de Emerson até perto do final. Cansado, Andretti abriu caminho para Emerson e para Nick Lauda, que largou muito mal, mas subiu sem parar do 15º até o 3º. O pegado pode chegar no final do retopo da ultrapassagem. Na volta de 56, passa Emerson Fittipaldi. Assume a 2ª posição com o delírio da plateia aqui em Jacarapaguá. Nas poucas voltas que faltavam, nenhuma alteração. O argentino Reutemann cruzou o 1º e Emerson em 2º. A melhor colocação já obtida pelo Copersucar, fazendo a torcida vibrar. Lá vem Emerson, vai para o pódio desta vez. 2º colocado Emerson Fittipaldi. Uma festa incrível. Lá o meu terceiro colocado. Inacreditável, né? O pessoal na pista, bicho. Loucura, né? Inacreditável, invasão da pista, o cara não tomou a bandeirada ainda. O primeiro que tomou a bandeirada, você vê que tinha dois carros atrás que ainda estavam disputando posição quase e bateram no cara ali. com o cara comemorando e os dois ralando ali para passar a primeira. Putz, que surreal, cara. E ele falou ali do Rony Patterson, né? Que o Rony Patterson, no mesmo ano, em 78... Viria a morrer, né? Ele ia morrer no acidente que ele teve lá no GP da Itália, né? Exatamente. Triste. É um pilotaço. Um pilotaço. Esse foi cedo. Também. Com muitos outros nessa época, né? E também em 78, o Piquet estreou na Alemanha, né? Em Hockenheim. Isso. O Piquet acho que fez uma corrida só. É engraçado, eu estava vendo até aqui no site ali da Fórmula 1. Nesse ano de 78, a equipe Parmalat Racing Team, que era do construtor da Braba, arranca o motor Alfa Romeo, eles correram... Foram 16 rodadas. A rodada 1 e 2, a dupla de pilotos era o Lauda e o John Watson. De 3 a 7 foi o Lauda e o John Watson. E depois de 9 a 16 também essa dupla. O Nelson Piquet correu só a corrida 16. E os caras variavam, né? Eles mesclavam. Cada corrida fazia um par de pilotos, né? Sempre dois pilotos. Algumas... É, tinha muita variação, né? Era bem diferente. A dinâmica, tanto de carro, corrida, circuito, equipe, era tudo muito diferente, né? Coisa que a gente até se confunde aí nas estatísticas e nas listas, né? Então é difícil, às vezes, de lembrar tudo. Hoje parece que é tudo mais certinho, né? O ano começa e acaba quase do mesmo jeito. Pode crer. Pelo menos não se tem muita mudança nas equipes. Esse ano que aconteceu diferente lá, que o De Vries foi demitido no meio do ano. O Ricardo assumiu, né? Correu duas corridas. Quebrou o braço, teve que parar. Entrou o Lawson lá. Correu bem. Correu bem. Assustador, né? É um cara que vai bem demais, né? Mas geralmente não tem mudança mesmo. Eles ficam o ano inteiro com os mesmos pilotos, mesma equipe, na virada do ano. Bom, e já que a gente falou, você falou dos traçados, que tinha mudança de traçado, não sei o quê, vamos mostrar também os traçados de Interlagos, que a Tanane prometeu e cumpriu. E cumpriu. Ela mandou. Só não quer ver o finzinho dessa... Ah, sim, tem mais a parte do vídeo. Tem o finzinho, são 17 segundos para finalizar esse vídeo. Isso. Ah, legal, legal. Daí a gente já põe o traçado na tela. Show de bola, manda. E os torcedores cariocas que nunca tinham visto um grande prêmio de Fórmula 1 ao vivo saíram do autódromo entre surpresos e satisfeitos. Pelo que o pessoal fala que o carro dele é uma tartaruga, eu fiquei muito emocionada, sabe, de tirar o segundo lugar. Só isso. Não é, cara. A imprensa foi muito cruel. Ela não respeitou a Copersucar como ela merecia. Um segundo lugar nessa altura do campeonato, e sempre, né, cara? Um segundo lugar na Fórmula 1 é um honroso o segundo lugar. Não é fácil você chegar em segundo lugar. E a Copersucar estava legal, né? Hoje seria uma das grandes empresas se continuasse com o apoio, mas é lamentável mesmo que é um sonho que não foi para frente, não foi concluído, né? E um potencial enorme desperdiçado, né? Que pena. Sem dúvida. Deia ser uma das grandes. É porque você consegue criar muita coisa em torno, não questão, sabe, é um carro de Fórmula 1 ganhando corrida, mas você cria uma indústria, um estudo, um aprendizado em torno da engenharia, de tudo que está envolvido ali, né? É uma oportunidade muito boa, né? É, fazendo uma comparação rápida, não sei se muito correta, o Brasil não é famoso com fabricação de aviões, mas é, né? Quer dizer, tem Embraer, que parece uma coisa que destoa da nossa indústria, mas seria a mesma coisa com o Fórmula 1. Nada impede a gente ter uma indústria de... Uma grande empresa, né? De desenvolvimento. Exatamente. Tem gente, tem capacidade. Pois é. Pode ser. Vamos lá. Está aqui Interlagos em duas... Dois traçados diferentes aí dos anos 70 e depois 90. Cara, esse traçado ali de 72 a 77 é muito legal, cara. E ver essas duas fotos aí estão... É muito legal, cara. Esse traçado aí, ele tinha 7.960 metros. O pessoal falava que era um dos circuitos mais completos do mundo, com curva para a direita na subida, curva para a direita na descida, chinquene, curva em alta, curva em baixa. Dizem que era uma loucura isso daí, né? A gente ainda tem acesso a esses pedaços de pizza... De pizza. Opa! Opa! Ficou bom. Já comecei a ver nessa hora, né? Me entreguei aqui, cara. Estou olhando aqui o autódromo e já estou pensando que esses verdinhos aqui são umas alcaparras na pizza aqui, cara. Fala, Marcelo. O que você ia falar? Não, então. Esse circuito de Interlagos, esse traçado original, original por ser mais antigo que a gente conheceu, realmente era um dos circuitos que você falou, mais completos, assim, até comentado por pilotos, né? Mais interessantes do mundo. E se você pensar numa região bem compacta, né? Se você pensar em 7, 8 quilômetros, como tem, por exemplo, Spa hoje na Bélgica, tem praticamente, assim, um circuitasso também, né? Dispensa apresentações. Mas é num espaço muito grande. E o público não consegue acompanhar 20% do circuito, né? De uma vez. Aqui em Interlagos a gente viu o circuito inteiro, praticamente. E era um circuito muito interessante. E a gente, quando conversa dessa reforma que teve em Interlagos para esse traçado novo a partir de 90 e o atual, a gente chora um pouco e fala, bom, poderiam ter feito essa reforma, criado esse novo traçado, sem perder o antigo, né? Você manteria os dois e uma hora você faz uma corrida em um, uma hora você faz em outra. Isso, que nem é muito autódromo, né, cara? No Burgrim é assim ainda, né? Exatamente. Porque se pensar, realmente, 8 quilômetros para a Fórmula 1 talvez seja muito hoje, uma volta de 8 quilômetros. Mas para uma corrida de longa duração, tipo 6 horas, 12 horas, essas corridas de marcas, protótipos, é um circuito interessante ser longo, né? É, não, super legal. Fica mais desafio. Mas, infelizmente, acabou ficando só esse circuito atual, perdemos o antigo também, né? E você vê um comparativo muito bacana ali, cara. Nessa parte ali, você vê que no circuito novo, ele não vai até o finzão ali, tá vendo? Ele ficou um pouco mais curto, né? Por quê? Porque ele tirou aquela reta que é lá de cima, que chamava de retão, e ficou só a reta oposta, que é essa segundinha que vem embaixo. Exatamente. Então, o S do Senna corrigiu, ele jogou o final ali da reta do sol. Ele jogou o pessoal na curva do sol. Exatamente, jogou o pessoal na curva do sol. Quando a gente bate o olho rapidamente, dá a impressão que o atual é curva 1, e a reta oposta era o retão. Não é. A gente perdeu toda essa curva 2, o retão saiu. Para cima do retão é o kart ali, né? Isso. E o retão está apoiado na arquibancada, né? A arquibancada de hoje está apoiada no retão. Está apoiada no retão. Para cima da arquibancada ali é o cartódromo, e o Roberto ali falando que exatamente todo ano, 20 mil garotos entram nas escolas de kart, todos sonhando em chegar na Fórmula 1. Então, os 20 que chegaram lá, obrigatoriamente ganharam muita coisa. Exatamente. Com essa respeito, não é fácil chegar lá. É um funil. É um funilzão. Entra 20 mil e sai 20. Só os 20 melhores, né? E assim, puxando um gancho nesse comentário aí do Roberto, que hoje o funil está tão grande que o pessoal está... Hoje tem uma carreira, parece que tem uma coisa bem organizada, que é Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Você tem que ganhar a Fórmula 3, ganhar a Fórmula 2 e vai para a Fórmula 1. Você sendo campeão de Fórmula 3 ou Fórmula 2, você não pode ficar na categoria. Você tem que pular para frente ou pular fora. E hoje está sobrando piloto porque não tem vaga na Fórmula 1. Então, lógico também. Não quer dizer que você vai colocar lá 40 pilotos na Fórmula 1. Mas está começando... O funil está começando a entupir, digamos assim. Então, tem gente boa aí. Por exemplo, você comentou, o Lawson fez 4 ou 5 corridas, mostrou serviço. Não quer dizer que seja um campeão, longe disso. Mas você fala, pô, poderia arrumar um espacinho para ele. São discussões interessantes aí da Fórmula 1. Coisas que a gente fica conversando no dia a dia. Pode crer. Você vê que legal, cara? A curva da ferradura, que dá para ver no circuito ali de 1970, da década de 70, dá para ver bem que ela é uma ferradura. Essa curva era feita ao contrário do que ela é feita hoje. Você vinha no retão lá em cima, fazia lá embaixo a curva... Que não é a descida do lago, que agora também inverteu de lado. Era a subida do lago. Você fazia a ferradura e aí tinha a subida do lago e o sargento ali. Agora é a descida do lago, porque inverteu esse lado do circuito. Aí a ferradura emendou ali com o S. E aí vem a ferradura... Desculpa, a ferradura emendou com o Laranjinha. Laranja, Laranjinha. Isso, exatamente. Que chama Laranjinha porque é uma curva na subida e você não vê o final da curva. Tem uma tangência cega ali. Ela faz uma tangência cega, então você não vê. Então o cara que tirasse o pé ali era o Laranja, que eles chamavam. Era fraco, né? Tanto falando isso que nesse circuito original, você vinha na reta de largada, Curva 1, Curva 2, tinha pilotos que faziam o pé embaixo, sem tirar o pé. É, diz que eu diferenciava os homens dos meninos. Quem tirava o pé na unha 2 era fraco. E agora não tem jeito. Agora tem o S do Sena, que é aquela freada com descida. Ave Maria. Não tem acordo. E só para finalizar esse negócio do circuito, a gente tem uma foto do que mudou aí do ano de 90 para o que é hoje. Olha lá. Agora só mudou ali no S do Sena que o box, a saída do box, em vez de sair bem na curva do S do Sena, você vê que ela faz a curvinha ali e vai sair lá na reta oposta. Está vendo? Isso, porque saem em reta. São pedidos em posições da própria organização, por questão de segurança, visibilidade, organização mesmo. Se sair em reta é melhor. Se sair ali na curvinha do S do Sena, às vezes é cego e quem vem ali disputando posição, dá confusão. E ali mudou um pedacinho também ali no bico do pato, já chegando perto ali da entrada dos box, só que na decidona lá embaixo. Aí vem a junção, que é muito legal, a subida que não tem aí nesse desenho, mas a curvinha ali, aquele cotovelo ali que dá no murão lá em cima, que é a subida para a reta dos box, aquela curva leve ali, eles chamam de curva do café, porque um monte de piloto bate ali, eles falam que eles pararam para tomar um cafezinho. A gente falou da saída dos boxes aqui, também teve uma pequena modificação na entrada dos boxes. O box começou a entrar um pouco mais cedo aqui, depois da subida aqui. Por isso que eles recorreram um pouco esse bico, encortaram o bico do pato para aumentar essa entrada do box aqui em cima. É mais comprido. Porque também o pessoal entrava no box numa posição, quem tinha que entrar no box diminuía a velocidade num ponto que o pessoal vinha acelerando muito. Então você entra no box hoje antes, sem atrapalhar quem está vindo na reta, que o pessoal vem fechando aqui nessa reta. Show de bola. Tudo por questão de segurança e organização. Legal. Ainda dá tempo de a gente falar mais um negocinho aqui, Marcelo? Aqui tem uns vídeos de uns filmes. Tá, deixa eu colocar só a foto que o Roberto mandou aqui. tem ele perto do carro do Massa. É isso, Roberto? Que legal. O Massa número 6. Isso daí acho que é 2008? Vamos ver se o Roberto... Coloca aí no chat quando é que foi. Acho que é 2000... Não, acho que é antes disso. 2007 a Ferrari já era com o bico preto, né? Acho que é antes de 2007 isso daí. Quando que o Massa foi pra finalizar? O Kaspersky. O Roberto representava Kaspersky. Ah, que legal. Ah, manda no chat aí, Roberto. Que ano que é isso daí? Muito legal o bico do... Bico do Massa. Ah, ele não lembra. Eu acho que 2011, talvez. Será? Pode ser. Pode ser 2011. Não lembro com certeza aqui. E você conseguiu ver quem que era que estava no carro lá do... Na volta lá do Jacaré-Paguá que o cara subiu no carro? Era do Carlos Reutemann, não era? É, o Carlos Reutemann era, mas eu não lembro quem que era o piloto. O outro piloto. Não, quem que subiu no carro ali. Se era mecânico, se era repórter, se era fã. Alguém subiu no carro dele lá que ele ganhou a corrida lá no Rio. Bom, pra gente fechar esse negócio, o negócio da Fórmula 1, tem três filmes aí, na verdade, que estão pra sair, que estão no forno, que seria muito legal a gente comentar aqui. Primeiro, tem um filme da Ferrari antigão, que é um filme... Antigão não, né? Ele é de 2003. Que é um filme super bacana aí, que é com... Ixi, acho que eu perdi aqui a minha fala desses filmes aqui, cadê? Ficou sem fala, tão bom que ficou sem fala. Fiquei sem fala, tô clicando no quadrado errado aqui. Mas eu tenho só dois vídeos, hein? Eu errei aqui. Deixa eu ver. Dois vídeos de 2003. É dois vídeos. Isso daí, é de 2003, que ele passa... É um pedacinho de... Na verdade, é um pedação, que é toda a entrada do filme, né? Que a gente vai passar depois. E tem um trailer do filme de 2023, que tá no forno, que é homônimo desse 2003 aí também, que é Ferrari. Fala sobre a vida do Enzo Ferrari. E esse filme de 2003 é com Adam Driver, que é um ator super legal, que fez aquele... Da Ku Klux Klan lá, que ele e um negro lá. Ele é um mexicano e um negro entra na Ku Klux Klan, que é legal pra caramba. Com a Penélope Cruz, o Hugh Jackman e o Gabriel Leone, que é um ator brasileiro. Ele faz um papel de um piloto espanhol, que inclusive... Desculpa, um piloto português, que inclusive ele morre, né? Depois no Grande Prêmio da Milha, Milha e Milha, né? As Mil Milhas da Itália, né? O piloto chamava Alfonso de Portago. Então, nesse filme aí da Ferrari, fala sobre essa história aí da morte desse piloto, que é um coadjuvante no filme, que é feito por esse Gabriel Leone, que também esse Gabriel Leone depois vai estar num filme, numa minissérie sobre a Ayrton Senna, que vai ser exibida no Netflix. Então, é o mesmo ator. Aguardem aí. A gente vai ver agora o trailerzinho de Ferrari, com a Penélope Cruz e o Adam Driver. E depois a gente vai ver um trecho da abertura, só pra deixar aquela aguinha na boca, do Ferrari de 2003, 20 anos antes. Vamos lá. Vamos colocar aqui, então, o trechinho, a abertura de 2003. A abertura primeiro? É, o que você quiser. Você quer o de 2023? É, manda o de 2023, que é o trailerzinho com a Penélope Cruz. Ah, tá. Então, legal. Vou mandar esse primeiro, porque é mais novo. Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman or a competitor? If you get into one of my cars, you get into wind. It's slow. Enzo. You're going broke. How? You spend more than you make. So what do I do? Win the mille mille, Enzo. Or you are out of business. This is a gunpoint at Everhead. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. No deadly passion. Our terrible joy. No wonder you're going to be back. How can I stay away? You were supposed to save him. You promised me he wouldn't die. The father deluded himself. Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. When so? Go beat the hell out of them. Muito bem. Muito bacana. Legal, hein? Ele se passa no verão de 57 e tem exatamente como foco essa crise do Enzo Ferrari, na vida pessoal, no casamento, na vida profissional, a falência da companhia dele que ele tinha com a esposa dele, a Laura, que era uma... eles construíram, já faziam construção de carro, depois eles acabaram perdendo o filho deles, e aí mostra essa loucura dos pilotos, que a gente comentou agora, a morte do Alfonso de Portago, que ele era piloto da Ferrari também. E esse filme já teve uma primeira exibição em agosto no Festival de Veneza, um dos mais importantes do mundo, teve aprovação de 72% entre os críticos e também elogios à atuação da Penélope Cruz. A estreia no circuito comercial vai ser em 25 de dezembro nos Estados Unidos e no Reino Unido, e a previsão de lançamento aqui no Brasil é 8 de fevereiro de 2024. Então, aguardem aí. Fevereiro de 2024. Aguardem aí. Muito bom. E para finalizar mais uma foto, só deixa eu colocar mais uma fotinha aqui do Roberto do lado do Massa. Ah, essa foto é massa em 2011. A foto é massa, hein? Em 2011, isso aí. Até que algumas coisas a gente lembra de vez em quando. 2011. Se não me engano, 2011 também foi um evento que eu fui com a Tanane lá, que era da... Se não me engano, foi em 2011, que era a despedida do Ingo Hoffman da Stock Car, e tinha lá, ia ter a corrida pré-corrida antes da Stock Car, tinha o Dudu Massa, o irmão do Felipe, ele corria com umas picapes, assim, era muito legal também, umas picapes, invocadaça. E para finalizar, fala aí, Marcelão, desculpa. Não, por acaso, foi uma coisinha rápida, falando de pilotos, de outras categorias, por acaso, na semana passada, teve um evento lá na loja, na Colecionáveis, que estava presente o Maurício Sala. Também foi corredor de marcas, chegou a Fórmula 1 também, muito simpático, então, conta histórias, bem bacana. O Brasil tem recheado de pilotos aí, tem muita coisa para a gente contar e lembrar. Está faltando um na Fórmula 1 ali, para a gente poder torcer, né, cara? Aí precisa chegar alguém lá, vamos ver. Saudade de torcer para alguém na Fórmula 1, a gente fica assistindo porque a gente gosta, mas é muito legal ter um brasileiro ali, para a gente torcer. Mas uma hora chega lá. E agora, só para dar água na boca, a gente vai passar o trechinho do filme da Ferrari de 2003, então, quem tiver a oportunidade, esse daí já foi, né? Então, foi a oportunidade está disponível em alguns canais de TV e disponível para streaming também. O YouTube está inteiro, não está? Sim. Esse vídeo aqui. O YouTube está inteirinho. Eu peguei, inclusive, esse trecho de lá, do filme inteiro aqui. Isso, três horas de filme lá. Exatamente. Beleza. E essa é só a introdução, a gente não pegou um clipe assim, é só o começo do filme. Vamos lá, então. Tchau. 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 Exatamente. Essa ponte onde o Enzo está cronometrando ali é uma ponte característica ali de Monza, mesmo uma descidinha que os carros veem de uma reta, porque ele é quase todo pé embaixo. Mas você vê que os guard-reios não têm, não sei o quê, as pinturas de pista. eu não sei como que eles fizeram para fazer parecer com Monza, mas é outro autódromo. com certeza essa pontezinha que você está falando isso é o que eu estou pensando o Monza tem um circuito que a gente conhece hoje que é praticamente o desenho de uma bota e ele tem ainda, não é usado um circuito oval em cima dele que tem as curvas parabólicas que são inclinadas que não tem mais as parabólicas estão lá, mas não é usado que era uma loucura correr nisso que é incrível essa curva inclinada é praticamente uma reta era uma volta no circuito que a gente conhece essa volta seguinte no oval volta seguinte no de baixo e na volta seguinte no de cima era uma loucura ele me lembra o filme a gente está falando de filme de Fórmula 1 não faz parte aqui do número do remute mas talvez vocês já tenham falado no remute 66 o filme Grand Prix que até ter esses novos filmes era o melhor filme que tinha de corrida e Fórmula 1 é um filme de 66 não, a gente não falou não não? então é um filmaço para a época que foi feito com filmagens acho que o diretor se não me engano é o John Frankenheimer e ele usou ele se negou a usar câmera acelerada para fazer a filmagem então ele falou você pode filmar devagar e acelerar a câmera mas não vai dar a sensação então ele fez filmagens em tempo real usaram tudo que tinham as câmeras Panavision foi o que eles conseguiam conseguir de melhor para fazer o filme em 66 e um ator principal que eu lembro é o James Gardner que ele mesmo fez as cenas dele pilotando usaram carros de Fórmula 3 maquiados para ficarem com cara de Fórmula 1 James Gardner depois foi na TV também dirigindo alguma coisa que eu não lembro o que era acho que sim acho que fez sim ele era um policial alguma coisa assim não era? isso eu não lembro exatamente de nome mas fez sim ele fez bastante coisa mas quem gosta de Fórmula 1 busquem esse filme Grand Prix o nome não dá para confundir de 66 excelente legal obrigado